Eu não me lembro de ter visto uma situação tão bizarra nos últimos anos quanto o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Porque eram muitos rojões atirados no campo, em cima do Cássio, o goleiro do Corinthians. Poderia pegar no Cássio, porque quando começou, foi atirada na área do Cássio e aí ele sai dali. Eram muitas bombas. Aí depois, a segurança entra no gramado, quando o voado ainda pensa em recomeçar a partida. Quando ele vê vários seguranças entrando e conversa com a polícia, ele desiste e encerra o jogo. Contanto que ficou, vai para o vestiário, volta, não, Vanderlei, segura. E aí encerra a partida. Eram vários seguranças dentro de campo, ou seja, o Santos já esperava o que poderia acontecer, provavelmente por ameaças, como disse o Vamp, teve invasão do CT Rei Pelé. E aí eu pergunto, tem otimismo disso mudar? Para mim, não tem. Porque a gente vê acontecer isso em todos os clubes. No Corinthians, ameaça de torcida. Flamengo, ameaça de torcida. Santos, ameaça de torcida. São Paulo, ameaça de torcida. Palmeiras, ganhando tudo. Tinha muro pichado. Cruzeiro. Atlético Mineiro, cercaram o carro do Cudê. Parece que a situação só piora. Tem que ser feito alguma coisa. Isso a gente sabe. Mas o que pode ser feito, Mauro? Porque daqui a pouco vai acontecer uma tragédia. Já teve até pedrada que atingiu o jogador dentro de ônibus. Já teve bomba atirada em ônibus. Até quando e como isso pode acontecer? Punição pessoal, prisão ou punição para clube? Quem arrebaçou a bomba foi algum ser humano, né? Algum ser humano jogou, né? Quantos foram detidos, presos, identificados? Nenhum. Então não vai acontecer nada. Enquanto punir só o CNPJ, não punir o CPF, nada vai acontecer. O sujeito não acontece nada. O cara vai, joga a bomba dentro do campo. Acontece o quê? Nada. Ontem, por exemplo, a televisão mostrava lá alguns elementos. Não sei o que eles queriam arrancar a grade. O que eles queriam fazer aquela grade. Eu não consegui entender. Fazer o quê? Entrar no campo? Só destruir o clube. Só destruir, quer dizer. O estádio, quer dizer. As pessoas estão ali. Elas podem ser identificadas. Então, enquanto não acontecer nada contra o sujeito, e sim essa coisa, pune o clube, pune isso, pune aquilo, o cara vai continuar fazendo. E os clubes, às vezes, até parecem que são coniventes. Quando, por exemplo, torcedores adentram o CT e vão lá tomar satisfação dos profissionais. Por que entraram no CT? Qualquer um entra no CT. Se eu aparecer lá agora no CT do Clube A, eu entro assim, vou entrando? Eu tenho que me identificar. Olha, eu venho aqui falar com o seu fulano de tal, aqui o meu documento, tenho uma hora marcada aqui para conversar. Aí eu vou entrar. Ou eu vou entrando assim, de qualquer maneira? Se eu quiser jogar bola com os amigos lá no CT de um clube desse, eu posso? Entro, levo a bola. Os amigos ali, a gente entra no campo e joga? É assim? Acho que não, né? Se eu quiser entrar, alguém vai dizer, não, aqui não. Isso aqui é uma propriedade particular, né? Algumas até não são tão particulares, não, né? São concessões aí adiaterno dadas pelos políticos, né? Onde eles se instalavam. Isso acontece aqui em São Paulo. Mas, enfim, essa é outra conversa. O fato é que, enquanto não puniu o CPF, não vai acontecer nada. Eu acho que a única solução para esse tipo de coisa é punição do CPF. Qualquer coisa, briga de torcida, invasão de campo, deu dura no CT, você não vai conseguir pegar todo mundo, mas se você capturar ali uns cinco ou seis elementos que jogaram as bombas em campo, esses caras tiverem a vida... A imagem bem... Identifica os caras, registra o boletim de ocorrência, eles vão ser chamados a depor, vão ser enquadrados em alguma coisa aí, depredação do patrimônio de alguém, risco de... a integridade física dos atletas, no caso o Cássio, os demais em campo, que já tiraram bomba no campo. Bem, certamente a polícia vai saber onde enquadrar os caras no código penal. E aí o cara vai ter problema. Entendeu? Aí o clube, a CBF, isso deveria haver. Todos deveriam usar os recursos judiciais para ir para cima desses caras. Você imagina, se o clube, a CBF... A imagem tem. Que organiza... Olha, o João da Silva, que do Santos entrou aqui em campo, fez isso, fez aquilo, jogou uma bomba. Foi preso, foi identificado, tem o boletim de corrente, processo cara. Leva isso às últimas consequências. Aí vai ser um, amanhã vai ser outro, depois outro, amanhã você vai ter 200 caras nessa situação. Aí os outros 450 vão parar de fazer, porque o cara está dando encrenca. É sempre a sensação de impunidade. Porque há impunidade. Não acontece nada, rigorosamente nada, com as pessoas que agem assim. Então, quando você pune a torcida, a torcida não pode levar a faixa. Não adianta nada, ela está lá. A torcida jovem não estava ontem, a faixa ali. E as bombas partiram do local onde fica a torcida jovem do Santos. Ela não está ali, não tem bandeira, não tem faixa, não sei nem o que aconteceu. Mas ela não estava identificada ontem. As camisas sim, mas as faixas e as bandeiras não. Então, foi a torcida jovem? Ah, foi. Digamos que foi. Vamos chegar à conclusão que foi. Faz o quê? Proíbe a bandeira de novo? A faixa? Não adianta, os caras vão estar lá. Agora, pega os integrantes da torcida ou não integrantes que participaram do ato e leve isso adiante. Aí você vai ter ali 5, 6, 10, amanhã 20, 50, 200, 350 caras no Brasil tendo problemas. Eu seria que eles falem sabendo que não vai acontecer nada, porque eles estavam quebrando a grave. A sensação de impunidade é o que permite isso tudo. Para mim isso é muito claro. A única maneira de você conter qualquer tipo de ato de vandalismo é punindo o cara, o elemento, o CPF, porque é uma encrenca. É claro que aqui a gente não tem como fazer na Inglaterra, porque o nosso judiciário está sempre muito mais congestionado, que a gente tem muitas questões de violência que lá eles não têm. Na Inglaterra, o policial não anda nem armado. Enfim, aqui a situação é bem diferente, são países diferentes. Então, copiar exatamente o que acontece é impossível, me parece. Mas dá para tentar adaptar o que for viável. Lá, se você entrar num campo hoje, durante um jogo, ou atirar alguma coisa e for identificado, você no dia seguinte, horas depois, vai estar diante do juiz. E o cara vai determinar qual é a sua sentença. E ela pode ser não ir mais a jogo do clube, se for uma coisa leve, ou não ir mais a jogo, ficar detido, dependendo do que ele fizer. Se não for um caso de uma detenção, ele vai ter que pagar uma quantidade X em dinheiro, ele vai ter que, de repente, fazer trabalhos comunitários. E quando tem que pagar um dinheiro, o cara fica, não me crê, cada nada, quer dizer, os caras infernizam a vida do sujeito. Então, por isso que dificilmente alguém entra em campo. Eu me lembro de casos, assim, nos últimos anos, teve um jogo que um cara entrou em campo e deu um tapa no goleiro. Foi um jogo até do Lidl, se não me engano. Estava na segunda divisão ainda. Tem alguns anos isso. O moleque, lá, entrou em campo, aí foram averiguar, o cara tinha feito uma... Bebeu, aí com os amigos, ah, eu entro lá e faço. Ah, vai lá, faz lá. O cara entrou e fez. No dia seguinte, estava lá de frente do juiz. Aí a vida do cara vira inferno. O cara fala, ó, se for pagar tanto aqui de multa, fazer... Ah, o cara não tem dinheiro. Vai ter que arrumar emprestado, vender o carro se tiver. Se vira. Então, os caras não entram por isso. Os estados ingleses têm uma placa sempre, assim, voltada para a torcida e aí está escrito, você não pode invadir o campo. A grosso modo é isso. Se você invadir o campo, será punido com pena de pelo menos, digamos, 500 libras, para começar a conversa. Então, o aviso está dado ali. Não tem grade, não tem grade para o cara arrancar. E os caras não entram. Por que eles não entram? Porque eles sabem que vai dar encrenca. Estamos falando de um país que quando estava no auge do huliganismo, os caras invadiam para dar porrada em todo mundo. Invadiam em massa. A invasão de campo para a rotina. Então, assim, lá eles nem discutem. Ah, vou punir o Chelsea porque o torcedor... Não, não. Pega o cara e põe o cara. O cara está encrencado. Então, as pessoas pensam duas vezes, três vezes. Aliás, nem pensam a mais, sabem que não vão fazer isso. Aqui não. O cara vai lá jogar bomba no campo. O que aconteceu? Nada. Foram mostrados? Foram filmados? Certamente alguns, sim. Vai acontecer o quê? Nada. A CBF vai fazer alguma coisa? Nada. A CBF poderia fazer. Ela é organizadora do campeonato. Espera aí, você está avacalhando o meu torneio, amigo. Eu tenho patrocinadores, eu tenho compromissos comerciais, eu tenho ambissoras de televisão que compram direitos, né? Eu tenho um cara que comprou o ingresso, quer ver o jogo, não viu o jogo todo. O cidadão que estava lá na Vila Belmiro ano comprou o ingresso, ele não viu o jogo todo. O jogo não tinha terminado. Faltavam ainda dois, três minutos, mais os acréscimos. Algum otimista pode pensar, poxa, o Santos poderia empatar. A gente vê um monte de... Faz um gol agora, tinha mais cinco minutos para empatar. Ou seja, muitos são prejudicados por isso. Eu acho que a CBF poderia fazer o gol. E o próprio Santos deveria fazer. Aí eu entendo até a situação dos dirigentes muitas vezes. Ontem o presidente Roida foi muito xingado pela torcida, porque o dirigente dessa hora fica sozinho. Ele fica sozinho e ele é muito... Ele é alvo, fácil, o cara passa a ser ameaçado. Não é fácil. Não é fácil. Acho que é muito fácil eu falar, não, vai lá e peita todo mundo. Não é tão simples, não. Você fica no olho do furacão ameaçado, sabe esse lado por quem. Então, tem esse outro lado também. Eu me coloco sempre na posição do Cartola nessa hora. Se eu fosse o presidente do Santos, o que eu ia fazer? Vou peitar todo mundo? Porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Dependendo de quem que você está lidando, você vai se expor demais. Então, às vezes, é difícil tomar certas decisões. Agora, deveria haver o quê? Os clubes deveriam se unir nisso. O Corinthians deveria se unir junto com o Santos e ir para cima dos caras. O Duírio falou ontem. Poderia ser ao contrário, Maldoncio. O Corinthians não ganhou o jogo. Poderia ter essa... Poderia ser em cima do Corinthians. Seria emboscada na estrada. A CBF. O que a Federação Paulista não faz nada? Poderia fazer... O jogo foi em São Paulo, dois times de São Paulo. A Federação poderia tentar, de acordo com o seu jurídico, ver o que pode ser feito. Enquanto você não for para cima do cara que comete o delito, a gente não vai mudar. Pode esquecer, não vai mudar. Porque isso aí, para o cara da organizada que faz isso, isso conta ponto positivamente. Vamos tentar entender a cabeça dos caras. Ele vira o valentão. Não significa você concordar. É tentar entender como funciona. É uma torcida agindo dessa maneira indignada porque o time está perdendo. A outra vai no CT e dá a dura do jogador. A outra vai lá e quebra tudo. Nesse submundo, nesse universo, a coisa funciona assim. Você demonstra a força, você demonstra que você não tolera certas coisas, que aqui vai ser no amor ou no terror, como cantaram para os jogadores do Corinthians na noite anterior. Isso conta de forma positiva. Repito, não significa concordar. Óbvio que eu não concordo com isso. Mas é como funciona. E você tem que entender como funciona até para tentar, de alguma forma, atacar o mal. E acho que, assim, não se faz nada de concreto. Nada. Aí vai punir o Santos. Tem que punir, claro. Não tem jeito. O Santos também é corresponsável. Permitiu que os caras entrassem com as bombas. Vai ter alguma punição para o Santos. Isso aí é inevitável. Não vou nem entrar nessa discussão. Mas não basta. Deveria identificar as pessoas. E eu acho que não dá para jogar só em cima do presidente do Santos. Porque se bobear, dentro do próprio Santos vai ter gente contra. Por questões políticas. Querendo aliança da torcida. E eu acho que tem que ter a cobrança também no judiciário e na polícia. Porque o negócio é o seguinte. Na polícia, quantas vezes eu já cansei de ver a polícia fazendo a parte dela, saindo do estádio com vários enfileirados presos de algema entrando no ônibus e sendo levados para a delegacia. Aí chega lá, entra a hora da justiça. E eles são soltos. Então é um judiciário patético que libera essas pessoas. Muitas vezes bandidos. Isso tem que começar a virar tentativa de homicídio. Briga com pedaço de pau, pedaço de ferro, rojão, tentativa de homicídio, prisão. Eu concordo com o Mauro. Se ficar nessa de sempre e ficar tentando punir clube, não vai melhorar nada. Porque o cara está ligando para o umbigo dele. Ele segue sendo valentão. O Santos vai ser punido, vai ser prejudicado e nada vai mudar. Porque os valentões vão seguir soltos, Vanderlei. Queria só lembrar que foi aprovada a lei, a nova lei do esporte. E lá são 200 artigos e lá consta um rigor maior nesse tipo de acontecimento. Inclusive com pena muito mais forte do que aquela que existe hoje. Portanto, estou dando só essa dica para o departamento jurídico do Santos. isso que o Mauro falou com relação ao temor dos dirigentes, ele tem total razão. Estão tratando com pessoas que fazem ranking de cicatrizes. Vocês sabiam disso? Ranking de cicatrizes. Aqueles que raramente vão presos até por assassinato, então é uma coisa mais grave. Eles, por esse motivo, por briga de torcidas e tal, eles mostram para os companheiros de cela, por exemplo, esta cicatriz aqui foi no jogo que o Van Petra fez um gol. Essa outra no rosto aqui foi naquela decisão de campeonato. Eles fazem competição de cicatrizes. Então, esse é o pelotão de combate que existe em todas as torcidas. E aqueles que aparecem, ou quase todos aparecem, nesse tipo de confusão. É claro que eles podem ser identificados, deveriam ser identificados, deveriam ser presos, processados, essas coisas todas que a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Lamentavelmente é muito difícil. Tanto é verdade que o ônibus do Corinthians ficou rodando por uma hora na cidade de Santos e não apareceu policiamento suficiente para garantir o desembarque no hotel. Vejam que não é tão fácil. Não é tão fácil. E foi menos do que essa confusão. Menor, dava imagino para controlar a chegada de uma delegação num hotel da cidade de Santos. Mas, com relação ao que aconteceu ontem, eu também concordo que aquele que puder ser identificado tem que pagar por isso. Mas, só vai funcionar ou pelo menos funcionar um pouco mais quando arder no bolso. Tem alguma dúvida que tem torcida organizada envolvida? Não tem. Nenhuma dúvida. Imagino que não tem nenhuma dúvida. aí eu entro com o CNPJ. Você tem que processar o CNPJ. Além dos CPFs, o CNPJ é uma instituição. Você viu, por exemplo, o presidente da torcida mais importante do Santos fazer algum tipo de pronunciamento condenando o que aconteceu? É óbvio que isso não vai acontecer em nenhuma outra torcida. Você viu alguma torcida do Corinthians, por exemplo, condenar o impedimento do desembarque? É claro. E todos eles têm CNPJ. Aí que deveria entrar o Ministério Público. Aí que deveria entrar o Ministério Público para arder no bolso, levar, inclusive, no campo criminal. É isso. Enquanto, mais que isso, vai continuar acontecendo. Mostrou descontentamento, não tem mais mostrar o descontentamento com o discurso de que eu estou infeliz. é na base do quebra, é na base da pancada, é na base de tudo o que aconteceu, interromper um jogo. A Federação Paulista já se pronunciou, a CBF já se pronunciou. A única notícia que eu encontrei é que o tribunal, o STJ, STJD, deve dar uma definição sobre esse episódio até amanhã, sexta-feira. Vai fazer o quê? O que vai fazer? 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 Vai fazer o quê? Não pode fazer nada fora da legislação. Nada. O procurador geral do STJD falou que é hoje. Então, tá bom. Eu disse até amanhã. Mas pode ser agora. Tomara que seja agora. Ele falou que até as 14 horas. Mas não pode fazer o quê? Não pode fazer nada além do que está escrito. O Vampeta falou antes do programa começar pela gravidade, acho que serão uns 10 jogos com o Portão e o Sessão. Você não falou, Vamp? Falei. Agora, se tiver na lei que a pena máxima é uma pena de 5 jogos, o cara pode querer dar 30 jogos, mas vai ter que dar em cima de 5. Sabe? Então, eu acho que a legislação é leve no campo esportivo e deveria entrar o Ministério Público. Porque ontem houve o grande risco de ter um grande conflito lá. E o Ministério Público deveria entrar nessa parada. A questão é que é reincidente. O Cássio... Não, o Cássio... É incidente. Ou seja, a punição pode ser severa. Fala, Vand. Não, o Cássio... Um ano passado, pô. Sim. O torcedor entrou. Na Copa no Brasil. Teve Copa São Paulo também aqui, né, Bruno? É muito... É muito triste o que tem acontecido.